Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos aí a mais um vídeo aqui no nosso canal. Bom rapaziada, hoje eu tô trazendo aqui pra vocês mais uma gameplay de Free Fire, beleza? E tô te vendo aqui com o meu colega Ruslan. E dale cara, espero que vocês gostem. Se gostarem, não se inscrevam se eu gostei. Se inscrever no canal caso não for inscrito. É uma coisa que eu peço pra vocês, deixe seus comentários aí no feedback, beleza? Então, é isso aí caras. Estão vindo com a laça. Mais um pouquinho a gente pega diamante aqui, beleza? Então vou desmultar ele aqui galera e dale cara. E não se esqueça se eu gostei. Se não for inscrito, se inscreve aí, beleza? Mano, não tá ouvindo porque eu tô... te mutei seu lixo. Calma aí que eu vou desativar isso, meu irmão. Tá ouvindo? Não. Mano, você vai cair aonde? Vai lá no norte. Lá no norte. Cadê o N? O norte fica pra esquerda, animal. Não, a gente vai pro horizonte. A gente tem ele em direção ao horizonte. Nossa, mano. 2, 4, 5, 6. Cê é louco. Eu achei a Star. Eu achei a 12. Tô ouvindo mais a risada da sua... da menina aí do que... do que o jogo. Ah, tô atirando. Tem gente, tem gente. É foda. Eu não sei aonde, véi. Vagabundo, mostra a cara. É o que você viu? Deixa eu ver se eu acho também. Onde tem? Eu não tô vendo nada, velho. Ah, eu também não vi nada, véi, aqui. Ele tá de silenciador. Ah, tô vendo aqui. Onde? Hum, se posso morrer. Onde que ele tá, porra? Tomou um capão bonito. Onde que ele tá? Acho que ele tá, porra. Matou, matou? Boa. Fica parado, animal. Aí, tá de vida cheia, já. Dá ali. Ó, perto de onde o cara tá. Quem disse que eu recebi resposta? Mas fica concentrado, velho. Rir mesmo. Que porra de risada é essa aí, véi. Ai, que porra de risada é essa, véi. Mas eu não quero ninguém aqui também, né? O menor é o que vê, só toma um capão bonito aí. Olha, tô vendo um carinha lá na 345. Eu não tô vendo ninguém. 345? Não, ele tá na 165. Mirando na sua cabeça. Ele tá na ponte. Você fala aqui? Isso. Ele vai atacar uma granada aí. Ele vai atacar uma granada aí. É um babariz. De cura. Esse é o mais unido que ele tem. Né? O Duke fica a 280 metros. Dá ali. O 12, cadê você? Cara, quer ver eu achar essa 12? Comigo não tem ninguém também. Quer ver eu achar essa 12, velho? Ei, vem aqui pro cantinho, vem. Vem cá pro cantinho, vem. Ok. Vem aqui pro cantinho. Deixa eu ver. Vai, desce a palada agora. Ó, tem gente, tem gente, tem gente. Tem dois. Tem dois. Tem dois. Acho que ele te viu. Ele te viu. Não, não te viu. Tá vindo pra cá. É, ele viu. Tão atirando. A não ser se não for ninguém, velho. Acho que tem três ali, velho. Não, minha me vive. Tão me acertando. É você? É. Estraçados. Ô, filha da puta. Tá jogado no rei mão. Fala, não tá bugado, velho. Cheguei, cheguei. Foi não. Ele ferrou. É, cara. Tá bugado aí. Ah, meu gelo tá bugado, velho. Hum. Tem que ser bugado, velho. Eu ia por aí, velho. Olha onde vai essas viagens. Odeio, ruxa. Ih, filho. Só morri. Ganada. Caralho, filho. Respeito a minha história. Ah, tem um de lança-grenada, velho. Tem não. Tem? Nossa, velho. Essa é burra demais. Ah, velho. Tô quase assim, bug, velho. Ah, tá. O cara... O cara... Você viu? O cara atirou e me acertou atrás da parede, velho. Dá, velho. Faleceu. Dê, 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 dê. Como é essa? Fiu, o Matheus ainda, velho. Ah, tá. Bota fé. Tô bom. Ah, velho. Eu não vi esses caras, velho. Vagabundas. O cara é mais foda-se. Eu não pego diamante nem a pau nesse game, velho. Na moral. Peguei. Dá, ali. Isso porque você pegou uma kill. Tila. Ah, eu já peguei. É, o Terminator já voou. Capa não tem, não. Tem MP40 que tem, não. MP40 eu quero. Dá, ali. Só não tem munição. Ah, eu tenho 60 aqui. Ah, vamos, vamos. Vou pulando pra cá. Ele vai pra cá. Vou pulando pra cá. Rolando. Só não tem gel. Tem sim. Achei a 12 aqui. É, rapaz. Viado. Ele achou a 12. Não dá, velho. Eu não achei porra, velho. Ele tava dentro daquela casinha, né? Não vai, não vai. Não vai, não vai. Não vai, não vai. Não vai pra cá. Passar hoje, inclusive, também. Xiii, passando roda aqui. Passar aqui. Não tem nada. Porta tua. Essa casa aqui. Se tiver, a gente vai morrer. E aí, tem. Já tô vendo lá e... N.E. 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 Onde que N.E? É, o cara tá agachando e subindo. Vou terminar aqui o jogo. Falei pela terceira vez. Que a mãe dele tá brava com ele. Eu não sei o que que é. Tá brava. O cara tá puta pistola. Esse cara tá naquela casinha desse. Bota, velho. Qual casinha? O cara tá... Cria é... Trinta. Trinta, trinta... Ah, trezentos e quarenta e cinco, quer dizer. Trezentos e quarenta e cinco ou trinta? O que é meu? O que é meu? O que é meu? Ai, que for, gato. Nossa. Deixa eu ver uma. Eu não vou pagar mais isso aqui. Eu não vou pagar mais isso aqui. Eu vou dormir primeiro. Eu vou dormir. Ele tá pistola, não sei quem tá enchendo o soco dele, mas ele tá bravo. Ele tá bravo, ele tá bravo. Eu aposto que a mãe de... Eu não vou pagar mais isso aqui. 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 Tem um dia atrás de mim Tá bom de O cara tá de comer, né, rapaz Tá fora Se é isso que nós ganhamos, velho Se é isso que nós ganhamos, velho Eu desinstalo o Free Fire, velho, na moral, velho Não, cara, não pode fazer isso não Vou deixar Que diabo é isso? Isso é o menino aqui, velho Oi, o que que tá estourando aí, velho? Minha irmã estourando Esse moriçoca aqui Mano, você tem Munição de 12 aí? Munição de 12 eu acho, de 12 Eu tenho que ter 6 Caralho, velho, meu ouvido não, velho Ninguém manda ali pro seu ouvido Achou? Fica cá, fica cá, tá aí, meu irmão Tem 6 aqui, velho Olha os caras, olha os caras, olha os caras Tá tirando 6? Não, não, não Roubei o meu aqui, roubei o meu aqui Trocação começou E no final que fica do topo No final que fica malucão, velho Bora ver quem ganha essa bagaça, velho Nós vamos no... Você que tá correndo? É, né? É, ué Você tá aí embaixo? Tô Beleza Tinha gente lá na... 330 Meu oi tá coçando, velho Você tá doido, velho Não vai coçar o olho não, filho O coronavírus tá bravo É, 37 Vivo Dá pra ficar aí dentro da casa, hein? Por enquanto Nossa, na sala Olha o carro, olha o carro, olha o carro Tá na minha direção Ele tá vindo, tá vindo Desceu, desceu, desceu É um só Tá bom? É, tá na W aqui Tem que dar um cabo aí, meu Deus, velho Você tem granada aí? Tem não, né? Tem Tá claro Ah não, ele vazou, vazou, vazou Vou botar da casa aqui Vou roxar Vou roxar lá, então Opa, tem mais um ali 330 Tem nele correndo 330 Foda que eu já subi já, velho Tem um subindo você Ui, nas costas Tem um desacaso aqui, mano Tem um desacaso, só não sei onde que tá Deu bom? Nada Ele tá correndo feito louco Ih, deu o carro Opa, capão bonito Matou? Toma, matou Boa, mano, boa, boa Ó, tem gente aqui dentro Tinha um nas minhas fotos, velho Ah, ele tá Aqui atrás aqui, ó S.W. Eu achei que ele subiu um pra cima Subiu um pra cima aqui, ó Ó, tinha um aqui na S.W. Atirando Subiu um cara aqui pra cima Calma aí, vai devagar aí Subi nem aí Eu acho que subiu, né Não sei Tá na diesel Ou viu, sei lá Não sei lá Então, cara Tinha um S.W. aqui, velho Calma aí que eu vou relar um kit aqui Não, relar o kit não, relar o kit não Relar o kit não Tem gente aí? Não, eu falo pra você não relar Porque eu ia te curar Porque eu tô precisando de tratamento Você que pegou o carro? Ó, ó, ó Um pegando o carro Vazou Bola, blola, blola Final, filho Isso aqui é final Eu vou por aqui O leio e os caras vai pegar a noite Onde você vai, velho? Você tá arrumando da zona Filho, tá duro Caralho, tô andando no meio, né, viado? Pois é, velho Tu é duro Uh, tem oito vivo, hein Mas é só uma vítima aqui, velho Vou ficar aqui nas costas Se você tem Bele, bele Se bem que a zona tá indo pra ele Cara, ela vai fechar Aqui, ela vai pegar a gente, a zona Eu tô vazando aqui É, vamos pegar aqui por baixo E lá vamos nós Que não é que tem moço Onde? Opa, vem a jaquinha do ali Opa, vem Vem, vem Calma aí, calma aí Ó, tô atirando, tô atirando Opa, capão bonito Não, onde? Eu vou roxar, eu vou roxar nele Ó, deu bom? Nada O cara me acerta, eu não sei como, mas me acertou Tem um subindo lá SW pra cima SW não, onde fica SW? Ah tá Tem ganhado? Descei Cai, cai, cai Ele tá com a grove Releu, releu, releu Ih, elas vão fechando Morri Só vaza Ó Isso aqui já era, velho Acabou Morri Ih, morreu, pássaro Vamos ver se eu peguei aqui Moleque, eu vou dormir feliz Vai na moral, vai, pegou Ah, os caras ganhou Peguei diamante Ô, o cara morreu também, velho Peguei diamante, cara Graças a Deus, velho Peguei diamante, mano Vou até dormir pra eles, cara Peguei, peguei Peguei, peguei Peguei Então É isso aí, mano Falou, mano Falou, velho Então é isso aí, pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo, mano Se gostaram, não se esqueçam de deixar se gostei Se inscrever no canal E, mano, pegamos aí diamante Então, certo É, não se esqueçam de deixar se gostei Se inscrever no canal Caso não for inscrito É, compartilhe com seus amigos aí, beleza E se puderem Deixem seu comentário aí no feedback Muito importante aí, beleza Rapaziada, tamo junto Forte abraço Valeu, falou E até o próximo vídeo Fui E aí Obrigado.